Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora no Instituto de Economia da Unicamp e hoje aprenderemos como importar dados de fora do erro, sendo redundante de novo, com as funções readcsv, readcsv2 e readrds. Muito bem, antes de mais nada, eu vou limpar aqui a memória do meu erro, vejam que não há nada no meu ambiente, ou seja, não tenho nenhuma variável, estou limpando aqui a minha tela e a primeira coisa que eu vou fazer é conferir onde eu tenho armazenada a minha base, onde o arquivo que eu quero carregar no erro se encontra. Podem ser arquivos separados por tabulações, arquivos do SATA, arquivos de outros softwares que mexem com dados. É importante você saber que tipo de dados que você vai processar e saber também, por exemplo, como eles foram tabulados, que símbolo foi utilizado para separar decimais e assim por diante. Quanto mais você subir da base, melhor, por isso que no geral é melhor abrir uma pequena amostra que seja fora do erro para você dar uma espiada na estrutura da base e ver qual que será o melhor jeito de você puxar esses dados para dentro do erro. No caso, vamos ver as opções mais básicas, há pacotes específicos que talvez vejamos mais adiante para mexer com dados do SATA, por exemplo, que são os arquivos DTA, entre outros. Temos também, por exemplo, quem trabalha com redes, os arquivos .NET no Pajic. O R tem um pacote que dialoga com ele, se dá para gerar arquivos .NET e puxar, seja do Pajic para o R ou vice-versa. Então, há várias maneiras de importar e exportar dados. Hoje, enfatizo, veremos as mais básicas. Então, primeira coisa, isso aqui é para apagar tudo que tiver na memória. Eu não uso acento nos comentários, tá? Vou configurar a pasta onde eu quero que eu reprocure o arquivo. No caso, é essa pasta no meu computador. Obviamente, no seu caso, será diferente porque você não está vendo o meu computador. Lembre sempre de inverter as barrinhas. E aqui eu vou utilizar a função read.csv. Ele tem como único argumento obrigatório o nome do arquivo que você quer carregar. No caso, será o arquivo basefuncionarios1.csv. Veja que esse arquivo... Vou te mostrar esse arquivo. Basefuncionarios1.csv. Vou abrir ele no bloco de notas. E você vê aqui que é um arquivo com os dados separados pela vírgula e o ponto como separador decimal. Não tem nomes de linhas. Tem na primeira linha o nome das colunas. E eu posso usar essa informação, então, para saber que a melhor maneira de você puxar esses dados para dentro do R é usando a função read.csv. Porque ele considera justamente como tabulador a vírgula e como separador decimal o ponto. Eu estou citando aqui uma variável da função read.csv. Read é ler em inglês. De maneira que todos os dados de tipo carácter não sejam lidos como factors. Ou seja, que não sejam variáveis categóricas. E eu faço isso citando esse atributo da função para o valor falso. Então, eu faço a leitura. Armaceno esses dados na variável base dados. Eu posso dar uma olhada em base de dados. E você vê aqui, né? De novo, vou rodar para você ver direitinho a estrutura. Você vê ali a nossa base gerada no vídeo anterior. Temos cinco linhas com cinco colunas. Sendo que temos duas colunas com dados do tipo carácter e outras três do tipo numérico. Aliás, duas do tipo numérico e uma do tipo lógico. Lógico. Certo? O que mais? Bom, eu posso querer olhar quais as variáveis que definem essa estrutura de dados. Então, para isso, eu vou usar a função names. Names de base de dados me dá, por exemplo, uma lista com todos os nomes dos atributos. Ou seja, os nomes das colunas. CPF, 6, ORMedia, UF Pro, Experiência. Claro que se você está vendo a base pela primeira vez, se você tem pouco conhecimento dela, vai ser um pouco difícil saber o que cada coluna representa. Por isso que, no geral, as bases de dados possuem um dicionário que te diz o que cada uma dessas colunas representa. E quais os dados possíveis, né? Por exemplo, a renda média em salários mínimos. De repente, a experiência não precisa ser uma variável lógica, mas pode ser uma variável numérica. Com dados do tipo inteiro, que representam a experiência do trabalhador em anos. Sexo pode ser dado pelos valores 0 e 1, em que 0 representa o masculino e o feminino, por exemplo. E assim por diante, tá? Então, antes de você mexer com uma base, tente procurar o dicionário caso ela não seja claro o suficiente. Não chute, tá? Muito bem. A gente viu também que é possível ter arquivos que sejam separados por ponto e vírgula e que usem a vírgula como separador decimal. Então, para você ler esses arquivos para dentro do R, você utiliza a função read.csv2. Então, aqui eu teria que pôr o nome do arquivo e novamente eu vou setar o strings as factors como false, para que todas as variáveis do tipo string não sejam lidas como variáveis do tipo factor. Eu faço a leitura e vejo que ela é composta por cinco linhas e cinco colunas de novo. E aqui do lado direito você pode ver essa base de novo. Lembra que a gente criou no vídeo anterior esse arquivo e ele é separado por ponto e vírgula, como você vê agora aqui na minha tela, e o separador decimal é a vírgula. Então, o que eu quero chamar agora aqui a tua atenção é o que acontece se você usa a função errada para carregar o arquivo do teu interesse. Por exemplo, eu vou querer ler o arquivo base funcionários 1 com a função read.csv2. Veja que base funcionários 1 é o arquivo que utiliza a vírgula como tabulador e o ponto como separador decimal. Enquanto read.csv2 considera que os dados a priori deveriam estar separados por ponto e vírgula e a vírgula é um separador decimal. Você pede para o erro ler, ele vai ler. Não te deu nenhum sinal de erro aqui, mas olha a dimensão agora da base carregada, é 5 por 1. Você quer ver essa base, base dados? Veja que agora você vê ali uma coisa esquisita. Dá uma olhada nos nomes das colunas dessa base. Veja que te sai ali um emaranhado de coisas separados por pontos, apontando que a base só tem uma coluna. Por quê? Porque o arquivo base funcionários 1 não tem um ponto e vírgula sequer. Ele tem vírgulas e pontos como separadores decimais. As vírgulas como tabuladores, ou seja, separa dados. Enquanto que o read.csv2 está esperando por pontos e vírgulas para indicar, ou para entender que um dado termina e que começa o outro. Como o arquivo não tem os pontos e vírgulas, ele acha que tudo por linha é uma coisa só. Portanto, a base para ele é composta por 5 linhas e uma coluna. O que a gente sabe que é errado. Isso para lhes mostrar a importância da gente conhecer antes o máximo possível da nossa base para a gente saber qual é a melhor estratégia para carregar esses dados para dentro do read. Mais um detalhe. Veja aqui, eu vou corrigir aqui, vai ser o 2. Veja que aqui eu tenho o igual e aqui eu tenho o igual. E você sabe que existe também este operador aqui. Que até agora deu na mesma, né? Esse ou igual. Acontece que aqui, quando você atribui a uma variável esquerda o resultado de uma operação à direita, na linha, tudo bem essa troca. Mas quando você está dentro, no espaço em que você precisa configurar inputs de uma função, você não tem como usar aqui este operador. Aqui dentro, para configurar argumentos de uma função, você obrigatoriamente vai usar o igual. Tá? Pelo menos até agora é assim. Então, caso surge essa dúvida, de forma geral, esses dois operadores, para atribuição aqui, de variáveis, de dados, fora do espaço em que você seta inputs ou atributos de funções, o uso deles é indistinto. Mas dentro, aqui, neste espaço em que você configura variáveis de funções ou inputs, você necessariamente vai utilizar o igual. Tá bom? Bom, com o RDS, vou mostrar um X aqui, é só para fechar já, né? Read RDS, você coloca aqui o nome da base, que era basefuncionarios.ccv do vídeo anterior, gente, de como salvar dataframes no R, né? Você carrega, ups, deu aqui um erro, claro. Você viu o porquê, né? É o RDS. Pronto. Você tem aqui o X, e novamente, a gente conseguiu carregar a base de dados. Não há muita diferença, mas isso serve para você carregar objetos que foram criados e salvos no enche em sessões anteriores. Tá? É isso então, pessoas. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.